Quando você acha, meu amor, que sabe tudo, você encontra quem? O homem, o babado, o mito, a lenda. Quem eu tô falando, gente? Olha isso, Léo Dias, tudo bem? Exagero, cara. Exagero. Que linda, que lenda. Para. Estamos entendendo com 80 anos de idade, né? Não, para de graça. Para de graça, porque eu já fiz até elogios, assim, de casada, mas a gente enxerga, né, Brasil? A gente vê a situação, porque a gente entende tanto que você fica no Nordeste, dá pra entender. É, por isso, por isso. Olha essa cor aqui. Me fala uma coisa. Oi, diretor, casado, solteiro, fazendo ranchinho, tá na pista, como é que tá o balaco-baco? Tá aí. Mentira! Tá aí, vem pra mim, né? Muito passada agora, menino do céu. Vamos comentar uma fofoca, bora? Vamos, bora? O que foi aquilo de Camila aqui? Um pouco passada. Você viu o vídeo agora que ela fez com o deboche? Então, além disso, você viu o que acabou de acontecer? Não, você tem que ter feito. Cleber Toledo, marido dela, também foi ver o público falar. Mentira, isso eu não vi ainda. É, tem parada as pessoas tratarem a gente como objetos. Tá todo mundo bravo. O que isso? Todo mundo comeu, se lambuzou, lambeu os bens, agora vai cuspir no prato que comeu? Eu acho feio. Léo, como é que você vai ter saído de verdade, você faz isso que eu tô acompanhando, não sei você. É, não, você entendeu? Porque parece que ela ia morrer. Pois é. E ela não quis morrer, e não queria morrer, e queria... E aí, aí tem aquela coisa. Mas você aí também deve ter passado por isso. Sabe quando a gente não quer ir em um emprego e dar um atestado falso? Foi atestado médico falso, você soube isso? Não. Foi, ela deu um atestado médico falso. Passada. Esse no Rio a gente chama de migué. Solta o migué pro teu chefe. Solta o migué pro teu chefe. Ele finge que acredita, todo mundo finge que você tá doente, mas você não tá doente. Menino, falar de verdade secreta, sábado agora eu tô no Rio com a Erika Janusa. A Erika Janusa. A Erika Janusa. A Erika Janusa, da Viradora, o campeão do Carnaval. Você tem assistido, você tem acompanhado o Carnaval? Eu tenho. A Erika é incrível. É uma menina ótima, sensacional, merece estar onde está. Tá linda, tá magrinha. E eu já vi vídeos dela lá nos ensaios, e eu tô muito feliz por ela. E você ficou sabendo agora que saiu o novo afé de Caron Raymond, Caete de Belo Horizonte? Tá traindo a mulher dele. Você ficou sabendo disso? Eu já soube, Caete. Já soube. Aliás, cuidado que vai ser traição dupla, né? Porque eu sou que saia bem casada. Olha aqui. Eu quero combinar com você um dia de lá nos estúdios. Claro, mas é um prazer, juro. Mas é um prazer. Quando quiser. O seu programa aqui é de manhã? Agora é você. É de manhã? Você consegue acordar cedo? Consigo. Amanhã, às 7h e meia, eu vou estar lá numa academia, lá onde é o bairro mesmo. É a Smart Fit? Não. Ai, se isso ficou propaganda é pra concorrente. Para! Eu nem ia fazer propaganda. Corta edição. Deixa eu ver o qual o nome do bairro. O bairro que eu vou... Aqui, o cara já marcou. Com certeza é onde eu moro. Belvedere. Nossa senhora. É um bairro chiquérrimão. É onde você... É a corrente daqui. Porque eu moro no Ceasa. Então eu não ia... O Ceasa é um bairro? Então, deixa abaixo. Léo, eu vou ficando... Mas sério, quando você quiser eu vou. Mas é bonito, gente. O que é isso? Ah, se passa pra encerrar a Calça quanto? 43. Tchau, gente. Tchau.